Estudando várias propostas, nós percebemos que na educação bilingüe a gente de fato abrangeria a aprendizagem ou aquisição, que agora a gente diz aquisição do idioma, da língua inglesa, e como a professora vai usar muito a expressão facial, o gestual, a criança naturalmente vai entendendo, que é throw, que é catch. Então, roll your hands so slowly, slowly, like a turtle. Now roll that turtle, two ponteiras, three ponteiras, só, five ponteiras, six ponteiras, seven ponteiras, one. Now can we do it slowly? Slowly. One ponteiro, two ponteiras. Guys, I want to see if you're happy. Yes, happy. If you're sad, oh no. Or if you're angry. Or if you're, oh, I'm sleeping. Now it's a girl. She's a girl. Her first letter, the first letter of her name is the letter L. L, but L, it's all over there. Livinha is the circle helper, come on, Livia. Então, todos os dias a gente conta um hello song, faz um circle time, na hora do snack, a gente conversa um pouco com os meninos em inglês, tem hora da história que é em português e tem também o story time em inglês. E foi gradual. Não foi assim no primeiro dia tudo em inglês. 30% da carga horária é em inglês hoje em dia e começou devagarinho e agora com dois meses de aula a gente já consegue esses 30% aqui. Então, no início, ela vai ser muito mais uma ouvinte, como era o bebê da língua portuguesa. Ele ouvia muito mais, até que ele se arrisca os primeiros sons, esses sons com significado, que são as palavras, as frases. Isso vai acontecer também na língua inglesa. Muito bem, é mesmo? Agora, olha o que está acontecendo com o Fábio. Não tem problema. Ok, aqui temos. Olha o que está acontecendo com a Nina. Verde. Verde, como é o verde mesmo? Quem sabe? Green, that's right. Olha lá. Put a little bit more of yellow. Just a little bit. She didn't get, she mixed. Blue and yellow together. Em três, cinco anos, nós conseguimos desenvolver bem a linguagem social, que é o tempo que uma criança também exposta à língua portuguesa desde o nascimento vai precisar para desenvolver. Agora, quando a gente fala de linguagem acadêmica, os estudos mostram que uma criança vai levar de cinco a oito anos para ter a linguagem acadêmica, como também na língua portuguesa. Então, nós temos os nossos objetivos de desenvolvimento, mas respeitando esse limite de tempo que sabemos ser necessário. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Ufa! As vezes em português eu falo, e como você está hoje? Ele fala, eu estou yellow, eu estou red. Porque eles já se apropriaram, já sabem que as cores em inglês e em português. E vão dizer dos sentimentos deles, tanto em inglês quanto em português. E isso é que é legal, né? Então, a criança não é constrangida a só falar em inglês naquele momento de atividades em inglês. Se ela precisar se expressar em português, não há nenhum constrangimento. Então, esta acolhida emocional, né? Porque o português é a nossa língua, é a nossa língua afetiva. Então, o primeiro acolhimento vem por esse reconhecimento. Tudo bem você se expressar em língua portuguesa, também sou falante de português. Isso dá uma segurança para ela avançar.